Fala na bola Bora Paulo, capricha Vamos, vamos, vamos Já fez a paeta, fica próximo Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Volta Vamos, vamos Vai, bora 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 Tira a bola, tira Tira, tira, tira Tira, tira Frente na bola 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 Faltam Marquinhos Marquinhos fechou três em cima dele Faltam Marquinhos Empurrou, hein? Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola 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 No gol! Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Nossa boa! Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Fechou três em cima da bola Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Fechou três em cima da bola Faltam Marquinhos 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 fechou três em cima da bola E aí Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola 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 Opa! Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola Parece Paulo! Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola 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 Faltam Marquinhos fechou três em cima da bola